Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Vixe, que mistério Ainda nas ruas de Itabuna O vídeo de ontem foi Foi em Itabuna Foi o vídeo de ontem? Eu nem lembro mais Vixe, que mistério Eu estava em Itabuna Agora estou e continuo por aqui Fazendo um outro vídeo aqui qualificado Para estar mostrando um pouco aí da cidade de Itabuna, né? Itabuna, Bahia Estou saindo aqui no sentido Ilhéus Essa é uma das saídas no sentido Ilhéus Não estou te dizendo que é a melhor Mas como eu estava por aqui fazendo um Um serviço ali Fazendo uma busca aqui de um negócio ali Para o Pé de Black Aí eu estou saindo por aqui, né? Estou saindo por aqui para Ilhéus Capital do Chocolate Estou indo por aqui Não estou dizendo que é a melhor Mas tem outras saídas Tem outros acessos Eu estou indo nessa E vou pegar ali diferente, entendeu? Algumas pessoas Elas fazem outros usos de acesso Quebrando a direita logo ali, ó Que não é proibido Não é... Vai também do mesmo jeito Quebrando logo a direita aqui Eu vou por aqui Porque eu gosto de andar por aqui Por ali também vai, ó Rapidinho Você quebra a direita ali Aí logo à frente ali No semáforo No segundo... No segundo não No segundo semáforo Pega a esquerda Copiou? Mas eu ando por aqui Deixa essa mulher passar Vem, mulher Vem, vem Finalizou a passagem A gente vai, né? Itabuna Bahia Eu falando de passar no Itabuna aqui Eu não... Toda vez que eu passo aqui Eu me lembro Que aqui pra cima Lá do esquerdo Logo aí em cima Ali tem um hospital Eu não esqueço disso, gente E morava na região aí De... De Orocó Oricó Oricó que chama, né? Lá depois de traversão Ali pra baixo ali Sentindo Camamum Oricó É assim que chama Oricó Orojó? Ah, sei lá como é que chama Vai vendo É Orojó É isso mesmo Orojó Morava pra lá E eu era menino Tinha uns Oito anos Nove anos Não sei Quebrei meu braço Lá naquele tempo Lá Quando eu morava ali Naquela região Nas fazendas Junto com meu pai Minha mãe E aí foi ali Vale lembrar Todos falando Isso foi ali atrás O hospital E daí Quando eu quebrei meu braço Lá, moço Um dia de sexta-feira De noite E naquele tempo Lá sem recursos De vir pra rua Vim pra cidade Eu sei que Foi tenso Aquela época Ai, ai, ai Deus que mistério Perdão A garganta Deu uma ressecada Aqui Moço É o calor Aí entra no ar-condicionado Aqui Aí os dois Não bate certo Não Calor lá de fora Entra aqui O ar-condicionado Aí não bateu Certinho Não Então Aí Sem recursos De vir pra cidade Morava na roça Longe da cidade A gente saiu A pé ali Daquela cidade Daquela região Lá dentro Não era bem Na beira da pista Não Onde vai pra cama E aí Aqui, ó Se eu viesse Por lá Direito Que nem eu falei Lá embaixo Saia aqui, ó Saia aqui Onde tá esses motoqueiros Parados aí Passa indo agora Ali Tá vendo os motoqueiros Passando Saia aqui Aí, moço Saia a pé lá Mas o velho Meu pai Nós andamos Muito ali Rapaz Ele fala em léguas Tantas léguas Eu sei que foi Muitos KM Muitas distâncias Nós andamos a pé Ali E aí Chegamos no local Lá Pra poder Tinha os parentes Deles lá Que tinha carro Pra levar a gente Pra cidade Porque o braço Tava quebrado E tudo Chegamos lá Naquela localidade O carro não tava lá O parente não tava lá Mas nós dormimos Por lá O resto de noite Que faltava Dormimos aquele resto De noite Ali naquela localidade Ali Naquela fazenda E daí Quando foi no dia Seguinte O carro já tava lá Chegou de madrugada E levou a gente Até Itapitanga Itapitanga Ibirapitanga Levou a gente Pra Ibirapitanga Aí chegou lá Não conseguiu fazer Nada no braço E o tempo passando Aí trouxeram A gente Veio pra Itabuna A gente veio Pra Itabuna Viemos ali Pra aquele hospital Ali que eu falei Que sobe ali Aí chegamos ali Foi Foi Atendido Demorou muito Pra ser atendido Demorou bastante Foi feito Todos os processos ali E eu com o braço Quebrado na tipoia Vai vendo Eu lembro que Eu era novo Eu era menino Eu lembro que O período foi tão grande E aí quando o médico Tá fazendo Pegando no meu braço Lá fazendo o serviço Lá dele E engessar e tudo Eu dei um grito Ai pai Eu gritei meu pai Como se meu pai Estivesse fazendo Alguma coisa Vai vendo E aí Rapaz Engessou e tudo E tal E me liberou Depois já No fim do dia E falou que Com 15 dias Tinha que retornar Pra poder fazer A revisão Rapidinho 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 Falar de outro assunto Aqui Estou na avenida Avenida que liga Ilhéus e Itabuna Aqui dentro de Itabuna Eu estou Que liga Itabuna e Ilhéus O certo Avenida Ilhéus Que chama aqui Não é isso E logo Dali pra frente Começa É BR Estadual Tá A BA Aqui é a ligação Aqui é a saída De Itabuna No sentido Ilhéus É aqui Estou indo aqui No sentido Ilhéus Graças a Deus Já finalizei O que tinha que fazer Aqui E vamos rompendo Aqui devagar Devagarote Aí eu tinha que retornar Naquela cidade Aqui Naquele hospital Pra poder fazer O atendimento A revisão Que eles falam Tinha que fazer A revisão E eu não voltei Foi nada Viu A gente morava Longe demais Na roça Sem carro Sem transporte Eu sei que eu não voltei Não Viu Não retornamos E daí Pra tirar o gesso Foi minha mãe Que tirou em casa Foi minha mãe Que tirou Depois de algum tempo Ali Já há mais de mês Não sei Foi ela que tirou E tava Não Não tava gatinho Não Viu Não tava bom Não O braço Ficou todo mirrado Todo Certo Tá doido Cada lembrança Que tem Você tá doido Viu Foi desse modelo Que aconteceu Naquela época E eu sei que Eu não senti mais nada No braço não E tá tudo certo Ficou desse jeito mesmo Ficou por isso Por isso mesmo Viu Vamos embora Vamos pra casa Viu Tô pra casa Coração me espera Tô chegando Graças a Deus Uma folgazinha Dia de sábado Eu que tô trabalhando Direto Sem folgar Mas hoje Esse sábado aí Pegamos essa folga aí Graças a Deus Bom demais Viu E agora Vamos pra casa Aí já aproveita Nessas folgas Pra poder fazer Manutenção No veículo Que tava precisando Fazer esse cuidado aí Fazer esse serviço No carro Aí eu vim Aqui em Itabuna Fazer isso aí Viu Lanileus Também faz Lanileus Também tem quem faça Mas aqui Um amigo aí Já Com indicação E tudo Falou Vai lá No cara Que vai fazer O seu serviço Vixe Que mistério Eu vim Foi feito Aí Tá tudo certo Aqui nessa região aqui Bem aqui Tem uns grandes supermercados Aqui de um lado e do outro Só que esses grandes supermercados Aqui Eles tem É um endereço De Ilhéus Viu Tem uns endereços aí Nas razões sociais De Ilhéus E tá longe de Ilhéus Tá do lado de Itabuna Só que o terreno Na região Pertence a Ilhéus Por essa razão Tá aí Ilhéus E o que acontece Por que que eu tô falando isso Só que o cara colocou Na desordia mesmo Vai vendo É o doido Aí moço É Por essa razão aí A chofezada do volante grande Vem pra Vem fazer entrega Nesses grandes mercados aí E acaba indo lá Pra Ilhéus Sem saber que é aqui Entendeu Do lado de Itabuna Fica feito aqui o alerta Entendeu Quando a chofezada Do volante grande For fazer entrega Nesses grandes supermercados Que tem aí Procurar saber Se de fato é em Ilhéus Ou é aqui Pertence a Ilhéus Mas tá aqui do lado de Itabuna Vixe que mistério Vá vá chofé Tem que andar devagar Na faixa direita Eu não tô tão devagar Mas já vou também Pra faixa direita Liberando espaço lá Pra quem quiser Vai vendo Aí ó Tá vendo Fica livre lá Pra quem quiser passar E bora Vai da praia Final de semana Sabadão tá bom né Sabadão aqui O sol abriu E com certeza Hoje e amanhã E as praias Vai Estar lotada Vixe que mistério Radazinho de 40 A gente tem que ficar ligado A gente tem que ficar ligado A gente tem que ficar ligado a isso aí Essa rodovia que liga Ilhéus do Itabuna Itabuna Ilhéus Ela tem alguns radares De 40 km por hora Deixa eu ver aqui A quantidade Tem um ali Dois Três Seria quatro Mas um tá desativado Porque fizeram Um alargamento De pista Aqui E aí eles Desativaram Um ali Mas eu creio Que vai ser Ativado Novamente Viu É um cocô Um cotô Um queivô Um que é Não tô entendendo Eu fui fazer o serviço No carro Pra poder resolver A questão E o carro Tá com Resolveu A questão Que eu fui fazer Mas tá com Outro barulho Tá com Outro negócio Aqui Em outro Local Já Será Vai Vem Tô preocupado Agora 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 Fiquei Preocupado Eu Fico muito preocupado Eu não aguento Não aguento Esse negócio De barulho Em carro Carro batendo Caminhão Batendo Alguma coisa Assim Eu não aguento Isso E aqui Eu fui Fui pra Itabuna Pra poder resolver Uma questão Que tava batendo Lá no No carro Paguei 400 e tantos reais Pra poder Parar de bater Esse negócio Esse negócio E aí Foi resolvido Essa questão Não tá batendo Mais Onde eu resolvi Mas apareceu Outro lugar Tá batendo Aqui Foi 410 Que eu gastei Hoje E agora Tô sentindo Em outro Local Batendo Não como Estava antes O primeiro Tá batendo Mas é bem suave Mas incomoda Viu Deixa eu fazer A verificação Desse negócio Aqui Deixa eu verificar Esse negócio Direito Aqui Esse negócio Batendo Aí Deixa eu Entender O que que é Você tá doido Não aguento isso não Já já eu volto Pera aí Já fui lá Dei uma pausa No vídeo aqui Fui lá Fui lá Resolvi Olhar Pra ver se eu via Mas Não foi Notado Não entendi Direito O que que deu Depois Eu vou avaliar Na Na Colocar ele No elevador Pra olhar Viu Você tá doido Acabei de olhar Um Acabei de resolver Uma coisa Já aparece Outro Tem que comprar Carro É novo Porque Esse carro Velho Você tá doido Eu que me incomodo Os carros Velhos É bacana É top Os carros Usados É bacana É top Muito carro Antigo Aí Que é Filé da Bahia Viu Mas eu não aguento As coisas batendo Dentro dele Eu tenho que morar Perto do Reinaldo Reinaldo Santos Do Monza Reinaldo Do Monza Vai vendo Eu tenho que morar Perto dele Que ele é qualificado Ele dá manutenção No carro dele Lá Tá sempre Ajeitando Tá sempre Arrumando O carro Tá sempre Impecável Já eu Que Faço de tudo De tudo De tudo Algumas coisas Não consigo fazer No carro Nem Nem tudo A gente sabe Não é verdade Vixe Que mistério Aí Por essa questão Tem que pagar Algumas coisas Mas no geral A gente vai fazendo Vai desembolando Viu Salobrinho O bairro de Ilhes Eu passei ali Ali dentro Tem um radar Viu De 40 Aí aqui Tem outro De frente A faculdade Eu não comentei Sobre isso Mas tem Não comentei Do de lá Esse aqui Tem o de 40 O que eu quero dizer É o seguinte Há um tempo Atrás Esse radar Aqui estava com a placa De 60 Fizeram ele Com 40 km por hora Mas aí tinha a placa De 60 E aí eu passava aqui E alertava sempre Nos vídeos Fazendo os vídeos E alertando Dizendo Ó gente Tem um radar aqui Ele é de 40 Mas está com a placa De 60 Viu Fique ligeiro Fique atento Nessa questão Para não ser penalizado Vixe Que mistério Vai vendo A região de Ilhéus Região de Itabuna e Ilhéus Não só aqui Itabuna e Ilhéus Mas o sul da Bahia Eu amo essa região Muito lindo Viu Vai vendo Vai vendo Vai vendo no miúdo Vai vendo a paisagem Chegando em casa É muito lindo Vixe Que mistério Ei A linha que eu falei No vídeo anterior Falei sobre a linha Aqui ó Minha mão Dá até para ver Minha mão É a linha do painel É uma linha aí Do painel do veículo Eu estava preocupado Com que linha Que era aquela Ali no vídeo Mas é a linha Vai vendo No meio da natureza Olha a árvore aí A cor da árvore Vixe Que mistério Olha que lindo No meio da natureza Verde Essa árvore Colorida Eu fico Eu fico Eu fico meditando Nisso aí Eu fico vendo Isso aí E fico encantado Com essas maravilhas Que tem Polícia Federal Na pista Vai vendo No miúdo Vixe Que mistério Polícia Estadual Fazendo seu serviço Federal Polícia Federal 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 Que nem eu falei Ela é um pedaço estadual E um pedaço federal Eu sempre falo Sobre isso aí Nos vídeos Do Calu da Bahia Porque tem um trecho Dela que é estadual Tem outro trecho Que é federal Eu sei que Direto nos vídeos Surgem os comentários Falando Não Calu da Bahia Essa rodovia é estadual Não É federal Eles falam que é federal Direto alguém fala isso aí Comigo nos vídeos Mas o que eu quero dizer Que nem todo trecho É É Federal Parte dela é estadual E foi amigos Polícia Rodoviária Que falou Eu tenho um amigo aí Que é Polícia Estadual E eu tenho outros amigos Que é Polícia Rodoviária Também federal E eles falaram comigo Que aqui é duas concessões Falou bem assim Que é duas partes Administrada pela estadual E também pela federal Copiou? Não venha não Não venha não Não faz isso não Aí ó Faz isso não Você já tá chegando Nelhéu já Às vezes a polícia Tá lá embaixo também E de longe Já ganha eles E aí Recebe um papelzinho aí Com Mil e novecentos reais É mil e quanto Nem gosto de falar valor Porque pode ser que muda Certo? Mas não é baratinho Não Não é nada barato Viu? Aconselhava Não fazer isso Imagina moço É Imagina Pensa em você comigo Você sai aí De sua cidade Anda Não sei quantos km Pra vir pra praia Pra vir pra ilha Usou pra ir pra outro local Independente do local Que você vá Você pega seu carro Faz sua viagem aí Gasta exemplo Gasta aí Uma grana alta aí De combustível Hospedagem E tudo mais Ainda tem que pagar multa ainda Não é nada fácil Não é nada fácil Mexer no bolso Dessa forma É complicado Viu? É barril dobrado Barril dobrado Viu? Não vale a pena Não, não Cê tá doido Eu tô falando Essas coisas assim Gente Eu comento Sobre essas Questões aí De que não vale a pena De que não é Viável Fazer isso E tudo As pessoas fazem Mas o que eu quero dizer É o seguinte Eu não quero mudar Nada não Eu não quero mudar Nada não Não sou dono de razão Quem sou eu Pra poder Querer mudar o mundo Querer mudar A forma das pessoas Agirem Delas dirigir E tudo Não vou mudar Não vou conseguir De jeito nenhum Mas é que eu fico Deixa esse aviso Para as pessoas Que querem Que precisam Que vão se levar Isso Para uma forma Construtiva Muitas vezes Algumas pessoas Acham como crítica E tudo Não absorvem Umas informações Dessa E pode até Achar ruim Mas o que eu quero dizer É que Estou dando Como uma base Um exemplo De uma dica Boa 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 Que vale a pena Para você Para mim Para todo mundo Basta a gente Fazer O que é correto O que é certo E você vai estar Se livrando De ser punido Ser penalizado Entendeu E lembrando que Ainda que você Pague um valor Independente De qual seja O valor Se é pouco Se é alto Se para você Não faz muita Diferença Mas Se de repente A questão Não for só Valor Se for A questão De ocorrência Grave E podendo Até ceifar A vida De alguém Que não seja Do seu veículo Mas de outros veículos Ou até pedestre Aí A coisa Feia Feia Então não vale A pena Não Entendeu O que vale A pena Mesmo É termos O cuidado A cautela Para estar Fazendo a sua Viajada De boa Copio Calor 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 da Bahia Direto Direto Que acontece Uma colisão Muito obrigado Mesmo Fica na paz Fica com Deus Cabeça apontada Sentido Casa Vai velho Tchau Obrigado Tchau